Eu pergunto, o Sheik é melhor que o Hazard? Não. O Sheik é muito melhor do que o Hazard. O jogador mais caro da história do Real Madrid. O Hazard é a pior contratação do futebol mundial do Brasil há uns 10 anos. Então assim, é não ter noção da camisa que ele está vestindo e do momento em que ele está vivendo. Caralho, foco! Eden Hazard escreveu sua história mágica no Chelsea ao longo de 7 anos, tornando-se uma lenda na Premier League. Em 2019, o Real Madrid postou alto, desembolsando uma quantia recorde de 120 milhões de euros para tê-lo no seu clube. Mas o jogador não teve sucesso na Espanha. O Hazard sofreu com lesões e fez apenas 76 jogos ao longo de 4 temporadas. O Hazard em nenhum ano conseguiu marcar mais de 5 gols pelo Real Madrid. Seus melhores números são na temporada 2020 e 2021, quando fez 21 jogos com 4 gols marcados e 2 assistências. Contudo, o que seguiu foi um conto de reviravoltas e desafios inesperados. A trajetória gloriosa do Hazard nos gramados londrinos tornou-se uma memória distante, quando 4 anos depois o Real Madrid rescindiu seu contrato, deixando uma deriva no verão de 2023 em busca de um novo capítulo. Mas afinal, o que aconteceu com o Eden Hazard? O Hazard foi mais que um jogador para o Chelsea, ele era o coração pulsante daquele equipe. 4 vezes jogador do ano, sua destreza em campo, rendeu-lhe também o título de jogador do futebol do ano da Inglaterra. Feito notável reconhecido pela PWA em 2014 e 2015, sua habilidade inigualável não passou despercebida. Mas a dureza da Premier League deixou sua marca física e trouxe consigo preocupações sobre o tratamento aos talentosos. Ao chegar ao Real Madrid, o Hazard já carregava cicatrizes físicas e enfrentou a imprensa espanhola por alguns quilos a mais. O desafio era real, mas em 2019 o Hazard começou a escrever um novo capítulo. O Hazard brilhou contra o Eibar e o Real Sociedade, formando uma aliança poderosa com o Benzema e o Rodrigo, o Raio. Entretanto, o destino tinha outros planos para o Eden Hazard. No jogo crucial da Liga dos Campeões, o Hazard, driblando com maestria, como sempre fez, sofreu uma lesão no mesmo tonelizelo quebrado anteriormente. O diagnóstico inicial era um acidente vascular cerebral, mas a verdade se revelou mais cruel. Uma fratura. A partir dali, o caminho do Hazard se tornou Ingrid. Entre 2019 e a rescisão de contrato em 2023, ele marcou mais ou menos 3 gols e jogou mais ou menos 50 partidas. E a sua presença nos 90 minutos era muito, muito rara. Lesões frequentes e a luta contra o Covid-19 e a remoção da placa metálica mostrando a fragilidade de sua jornada. Os melhores momentos se tornaram raros, como o confronto com a imprensa após a eliminação da Liga dos Campeões e as comparações ridículas e desfavoráveis com o Cristiano Ronaldo. O brilho em que um dia encantou os torcedores se dissipou e a sombra do jogador destemido pairou sobre ele. Enquanto o Hazard buscava recuperar sua forma, o Real Madrid se transformava. Novos talentos como o Vinicius Junior e o Rodrigo surgiram e o Belga se via cada vez mais à margem. A contratação mais cara do clube tornou-se um elefante branco. Um peso que só tornou evidente quando ele partiu com a gente livre em 2023. Além disso, embora as lesões não lhe permitissem atingir o ritmo necessário, outra coisa que influenciou muito o Eden Hazard foi a confiança. Um jogador que já foi ousado e destemido com a bola. Hoje em dia nem se compara o que ele jogou em 2017 com a camisa do Chelsea. E pra você dar uma olhada, a situação do Eden Hazard no Real Madrid estava tão em flama que até alguns companheiros de equipe reclamaram dele. Se ligam que o Tony Kroos falou do Eden Hazard. Você tem pena do Eden Hazard no Real Madrid? Não acho que o Hazard tenha uma vida muito ruim. Sinto pena de pessoas que passam por um momento muito pior. Não sinto pena de ninguém no futebol. O Kroos conhece bem o Hazard e sabe bem dos desafios que ele tem enfrentado. Mas a resposta do jogador alemão nos faz pensar. Até que ponto somos responsáveis pela nossa própria situação? E recentemente o Eden Hazard já anunciou sua aposentadoria no futebol. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. É preciso escutar a si mesmo e dizer basta no momento adequado. Depois de 16 anos e mais de 700 partidas jogadas. Preciso de por fim a minha carreira como jogador profissional. Durante a minha carreira tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos por esses grandes momentos e sentirei falta de todos. Um agradecimento especial a minha família, meus amigos, meus assessores e as pessoas que estiveram perto de mim nos momentos bons e ruins. Finalmente muito obrigado a vocês, meus fãs que me acompanharam durante todos esses anos. Marcou não apenas o fim de uma era, mas também a despedida de um jogador. Que apesar dos desafios, uma vez se iluminou aos gramados com seu talento inigualável. Muito obrigado por tudo, Eden Hazard. E aí rapaziada, gostaram do vídeo? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Esse estilo de vídeo dá um pouco mais de trabalho a fazer, contando a história do jogador. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi a sua opinião do vídeo. O que você achou que aconteceu com o Eden Hazard. Escreva aqui nos comentários também. E comente aqui outras ideias de vídeo, de outros estilos de jogadores de futebol. O que aconteceu com tal jogador, o que aconteceu com o Robin, com o Ribery. Deixe aqui nos comentários que é muito importante também. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo. Porque é muito importante, porque dá muito trabalhoso gravar e editar esse vídeo aqui pra vocês. Mas muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, falou, eu fui e com o Ribery. Valeu!